quem é essa, quem é essa, é a Dora Aventureira Ruiva, é, 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 meu amor, é a Dora Aventureira Ruiva, tô ouvindo esse choro, tô ouvindo esse choro, tô ouvindo esse choro, é a Marília Barbosa chorando que agora eu tô mais ouvindo bonita do que ela, é, 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 se manda, que é bosa, acho que o fode, que agora ela tá belíssima, chora, pode chorar, chora que hidrata, inimiga, olha isso, olha como desliza o cabelo dela, chora, B-U-C-A-T-A, bonita, olha, é, 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 gente, eu tô muito ruiva, muito ruiva, olha isso, olha essa raiz, olha essa pigmentação da raiz, olha isso, meu amor, deixa eu até fazer uma franjinha, pera, agora coisar um pouquinho, né, segura o rabo, segura que ela vai andar, eita, olha, eita, olha, eita, olha, eita, eu não vou nem dizer onde eu moro, porque senão o povo vai começar a tirar onda, aí, dizendo que eu vou, pra mim chegar nos cantos, tem que pegar cinco dinossauros, uma alça pintada, quatro trigg, um leão e dois aviões. Eu tinha sete aulas, ia uma e meia da tarde, pra voltar às sete horas da noite, sem comer nada, porque a merenda lá é cinco reais, onde é que eu vou tirar cinco reais, se eu nem emprego eu não tenho, nem emprego eu não tenho, porque eu não me dou vaga de emprego, porque eu não tenho experiência, a gente foge pra Miami, troca de nome, e a gente foge pra Miami, troca de nome. Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Ó nóis aqui Ô vida divertida essa, né, João? Tem coisa melhor não Não tem nada Receba as flores que eu lhe dou, meu grande amor Oi, o problema Ela tem o jeito de andar A Dijama aí, ó A Dijama aí Dijama, qual é o seu sonho, diga aí Obrigado. 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 Mulher pra mim é igual moeda. Ou é caro ou é coroa. Voltar pra casa? Que pressa é essa? Eu não tenho uma mulher. Tá calor na casa preta sem ventilador. Olha a potência do bicho. Aqui você se afoga em promoções todo dia. A gente testa o colchão Gazin. Vê meu amigo. Nós vamos passar logo o trator em cima. É assim que nós testa a qualidade do colchão Gazin. As e senhores apresentam-lhes o melhor colchão do Brasil. Aguardente Pitua famosa por apenas R$ 19,99. Dá-lhe, Pamela. Whisky ou de pá, 12 anos, com preço imperdível. Você encontra aqui no Atacali. Dá-lhe, Pamela. Bosca Leonoff, por apenas R$ 16,98. Dá-lhe, Pamela. De novo. Vânia tem namorado? Tem, Vânia, namorado? Tenho. Já é namorado? Já? Não era ficante? Era ficante. Mas aí, namorado. Ficante namorado, entendeu? Ah, tá. Então até morando junto, né? É. Moro tá morando... Tem quanto tempo que vocês começaram a morar... Depois de quanto tempo que vocês começaram a morar junto? Uma semana. Depois que você se conheceu? Foi. Uma semana a gente foi morar junto? Claro. Claro. Se deixar o povo pega, então peguei logo pra morar. Uma semana já. E não fascina... Oi, amiga. Tá trabalhando pra quem hoje? Ah, eu estou fazendo faxina. Pra quem? O Francisco. O Francisco todo dia manda pra reacater, né Francisco? Manda beijo pro Maranhão. Maranhão, amo vocês. Guajajara. Aonde eu comecei. Fabrícia. Não tem nada que não. Pelo amor de Deus mesmo. Ainda a reza. Ela tá enralada. É. Favô, né? Coroce. Favô, né? Corajoso. Japonês, você tá falando? Favô, né? Nem... Tá falando inglês? Não, não. Larabões, na minha história. Amor, né? Na era paulista. Na minha casa, caralho. Já bebi, já cheirei. E eu tô aqui colocada. 50. E quem quiser me... Ei! 50 completo. 50? Completo. E quem quiser me assiste. Porque a velha aqui bate. De segunda a sexta, eu sou cozinheira e governanta. Personata paulista. É que é paulista. Porque eu sim dou o nome. Olha o cabelo da gata. Da babigrel. Gente, eu decidi que eu vou botar transas no meu cabelo. Eu vou transar, fazer aquelas transas assim, né? Tô desbarassando o cabelo. E com a mão let's go. Bora ver como vai ficar. Oi! Eu não tô aqui, né? É... Quase quebra o pente. Racista. Sua racista. Pronto, gente. Já desbaracei. Olha isso, ó. Cabelo de lubrificante. Passou, deslizou. Ah, 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 ah. Gente, agora minha prima vai começar a fazer. Oh, my God! Já fizemos dois, gente, ó. Terminamos. Agora eu vou ali no salão arrumar ele. As caras de tralhas que ela gosta. E o Pix nada ainda? Bora. São João passou. Curtiu. Comeu. Bebeu. E o meu nada ainda? Bora. Tá na hora, viu? Tchau. Toda a vida. Ah, você é bioeta? Oxe. Eu sou igual tatu. Aonde tem buraco eu entro. Ha, ha, ha. O EF é que nem vento. Só quebra gai. Ah, 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 ah. E o coração aí? Tem dono? Tem não. Eu tô caçando é o dono. Dá de tudo. Ou dá ou não tem o que não tem. Iphone. Aí, ó. Moto pra andar. O que mais? E quando ele for pra festa? Dá quanto pra ele gachar na festa? O menino que ele pode levar é 300, 400 conto na festa. Aí, ó. Só pra curtir. Só. Na noite. Na noite. Só que quando voltar tem que namorar, né? Mas vem cá. Tem que namorar beijando. Beijando. Aí, você que quer beijar. Você que quer beijar, procura a pessoa certa. Aí, ó. Vai namorar beijando. Na hora. Maria, Maria. Você é a salha na cabeça. Como pode isso vir? O Carreiro abriu um fumódromo. E daí, eles fizeram uma decoração de cimitério. É tipo... Opa, aqui o cimitério. Calma, irmã. Primeiro que dirigir no mundo virtual. A simulação é acompanhada por um instrutor de trânsito. O procedimento é igualzinho ao convencional. Gisele já aprendeu muito, sem nunca ter dirigido de verdade. Eu peço joia e minha mente desenha você. Tampos ouvindo, mas consigo escutar a voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, 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 dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive. E a covardia superando a pureza. O inimigo usa a força que oprimei. Oprimei. Não acredito não que o seu filho com as unhas desse tamanho é só pensar que eles eram gay. Ah, me poupem mesmo. E essas unhas? Mamãe é pra tocar violão. Romero? Rui. Não tá saindo a tinta, Romero. Tá? Não tá saindo a tinta da minha mão, Romero. Oxe. E agora? Lavei, Romero. Faz tempo que eu tô esfregando a mão e não sai. Não interessa, Rosi, o que você comprou? Uai, Romero, eu pedi pra mulher... Eu pedi pra mulher uma tinta de tecido. Tecido, Rosi. Eu falei pra você que eu faço um caguá. Chegou. Pra fazer o vídeo. Qual o seu maior sonho? Casar. O noivo tá aqui, ó. Falta só. Fazer... Tu já pediu ali casamento, amigo? Estamos se conhecendo. Há quanto tempo junto? Sete anos. Ela vai ser foda. Como se aprendeu a defender uma pessoa mais alta do que você? Não importa se... O pastor tá comendo as meninas. Continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida. Aí cê já sabe, né? Tomei 15 buprofeno, tomei 7 paracetamol, tomei 6 chilenol, tomei 3 amoxilina, tomei 60 sachets de chá. Entre eles, bordo, camomila, cidreira, hortelã, tudo isso aí. Cê fala, eu tomei. Entendeu? Machiste com leite, meio machiste. Tomei xarope de cebola com alho e mel. Eu tomei todas as semanas. Porque amanhã tem carne ali, meu amor. E tem que tá boa. Não posso tá mal. Tem que tá boa. Tem que tá boa. Entendeu? Então já adiantei aqui minha vida. Não é que amanhã eu tô boa com fé em Jesus Cristo, Sofia. Viu? Entendeu? Entendeu? Ora aí por mim também, viu? Você só fica, cadê você? Mas não vai orar. Não ora. Tchau. Tchau. Sahaja Folha. T algumasáticas. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL